E aí pessoal, começando o Boxing League notícias todos, finalmente temos a capa da ultimo box do Cabo Zodíaco Omega lançado pela Play Art e também a capa do Signbox lançado pela Play Art também. Vamos ver primeiro aqui a notícia aqui no site do Cabo Zodíaco do último box do Omega. E lembram que foi descontinuado em Blu-ray, então só dá para completar a coleção misturando Blu-ray com DVD ou quem tem só os DVDs, né? Aqui os últimos 10 episódios que vem, do 88 até o 97. Esse box está para ser lançado entre novembro e dezembro de 2018. E a capa até que está bem bonita, eu achei bonita, olha, os caras com as suas armaduras divinas. Aqui, olha, Koga, bem legal, os amigos dele aqui, Yuno. Olha, ficou bem bonita a capa. Todo mundo com as armaduras divinas. Segunda temporada, Boxing League. A Play Art começou a chamar todos os lançamentos de segunda temporada. Isso aconteceu até com o Naruto Shippo, ele começou a chamar segunda temporada. Não sei para que fizeram isso, que ele tem nada a ver. Simplesmente deviam continuar chamando as ordens dos boxes normal. Eles começaram a chamar assim. E agora vamos para o signbox, aqui a notícia dele. Ah, então bem, galera, tem dizendo que a imagem pode ser alterada, né? Tem dizendo aqui que pode mudar depois. Mas por enquanto temos essa aqui. Quem quiser botar em pausa ou acessar o próprio site do Cabo Zodíaco, é a notícia, né? Vai ter mais episódios desse box do Yoga, tem 25 episódios. Vai ser lançado em DVD e em Blu-ray, né? Todo mundo já sabe disso. Com formato de tela original, né? 4, 3, 3, full frame. Não é a tela Xiona. Aqui vem do episódio 49 até o 73, o último episódio da saga do Caldeiro de Ouro. Vamos ver a capa aqui. A capa bem bonita também, ó. Eu gostei dessa arte do Yoga. Eu não desgostei nenhuma até agora da série clássica. Todas as capas estão muito legais. Aí, Yoga, Sinbox. E é isso, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. E vamos comprar os lançamentos para dar certo. Pessoal, depois de ter gravado aqui, falando dos lançamentos de Cavalier do Zodíaco, Me deparo no meu Facebook com a notícia que posta da 14 minutos de Wendell Bezerra, Que é o dublador brasileiro do Goku. A notícia aqui, ó. Agora é pra valer. Vocês estão prontos? Vou dublar meu herói favorito na grande batalha contra o maior vilão de todos. Nas telonas, fiquem ligados. Que eu vou postando mais novidades por aqui. Muito legal isso aqui, ó. Finalmente o Wendell confirmou que o filme vai ser realmente dublado lá por ele. Eu acho que na UDW mesmo, que é o estúdio dele. Igual aconteceu no Renascimento de Freeza, na Batalha dos Deuses. Sensacional, ó, aqui o poste. O poste tem em português aqui o filme, bro, lá em breve nos cinemas. Eu comentei aqui, ó, muito legal, galera. Aqui só um pedacinho. Acompanhe lá o Wendell na página dele e no Facebook que ele vai postar mais notícias em breve. Isso é muito legal.